Gente, eu resolvi também fazer esse olho pra depois fazer esse aqui com vocês porque vai ser bem mais rápido. Lógico que eu já entreguei ele, mas quem quiser acompanhar por esse, fica à vontade, não tem problema. Hoje eu vou fazer diferente porque ontem eu tive muito trabalho, então eu vou iniciar diferente de como eu fiz ontem. E eu vou iniciar com esse toque verde mais claro. Primeiro o corretivo mais claro, né gente, porque senão não vai ficar clarinho. Eu não quero que fique escuro, né, até porque é uma base muito clara e se eu não passar uma base não, uma sombra muito clara, E se eu não fizer isso, gente, eu vou ficar, não vai ficar tão visível quanto eu quero. Mudando de ideia, com esse marrom aqui eu vou passar em toda essa região aqui fazendo uma marcação próximo do olho e trazendo até o meio. Como se estivesse marcando o côncavo. Com esse tom verde aqui no início do olho, só fechar o olhinho que é bem mais fácil de fazer. Marcando bem esse começo e o mais reto possível aqui, ó. E trazer até aqui em cima e sempre olhar o outro lado, gente, pra ver se está igual. Com esse azul aqui, parte aqui, trazendo aqui pra cima, é só esfumar. Agora, com o branco, eu preencho essa parte interna aqui, ó. E com o próprio dedo eu esfumo. Pó de banana em toda essa região aqui para selar. Com esse tom verde aqui, eu vou fazer uma aplicação no finalzinho do olho. Assim, ó. Mais reto que eu conseguir. Apenas depositar. Pra fazer, tipo, essa parte aqui. Fiz essa misturinha pra fazer uma sombra líquida. Pega aqui um pouco do produto. Ele precisa estar o mais fino possível, gente. Porém, eu não espalhei muito. Com o próprio dedo eu esfumo, né? Como vocês sabem agora. É só fazer, tipo, um V deitado. E, gente, teve só alguns pontos diferentes da outra meia. Já pronto. Agora, com o delineador, no começo do olho, eu tenho que ficar o mais certo possível. Então, eu vou começar logo pelo início do olho. E, gente, eu sempre estou falando para vocês que delineador é questão de estar reproduzindo várias vezes. Nunca vai sair perfeito. E vocês lembram que eu não sabia fazer do começo do olho. E, olha só, melhorei um pouco. Vocês perceberam? E aqui na frente, gente, é aquele modelinho lá que puxa aqui para o lado. E abaixo dos olhos. É aquele mesmo tom que está lá em cima. Então, ó, vou pegar um pouco e vir passando aqui. E na linha d'água também, tá? Gente, do outro olho é esse mesmo tomzinho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, e é só depositando, como se fosse dentro da linha d'água, tá? Trazendo para fora. E agora eu vou fazer uma misturinha com esses dois tons para fazer o final. Na parte final eu vou passar assim, ó. E com o pincel macio eu espumo para fazer essa transição de uma cor para a outra. Com o pincel bem limpo eu vou colocar um pouco de azul no finalzinho e bem em cima do azul para deixar ele bem escurecido. Só assim. E retorno com o pincel para esfumar. Máscara de cílios na parte superior e inferior também. Tem gente bem rente. Pra fazer tipo uma linha. Nessa parte aqui, ó. E, gente, quando faz bolotinha assim eu pego um pincel que já não tem mais produto. E eu passo ele, ó. E sai toda bolotinha que fica muito feio quando tem essas bolotas. Agora o contorno para ficar maravilhosa. Corretivo mais claro porque merecemos ficar com a pele bem feita. E agora é só passar o blush. Como vocês sabem eu estou utilizando o batom, gente. Eu acho que fica muito legal com o batom. E eu também gosto de passar nessa região aqui. Agora é só espalhar tudo isso. Desse jeito. Simbora passar a base todo esse rosto, gente. Agora é só arrumar aqui a parte final para deixar esse delineado e o início do olho bem retinho. É que eu estou mais escurinho. Eu vou apenas escurecer essa parte aqui. Pra deixar bem desenhado o nariz. Vou arrumar a sobrancelha que eu já ia esquecendo. E a sobrancelha dela está bem clarinha. Então eu não vou fazer nada nessa sobrancelha. A não ser pentear e depois preencher o mais simples possível. E aqui, gente. Na sobrancelha eu vou passar um pouquinho de sombra escura. Preta, né? Na verdade. Então pra dar uma pequena escurecida. Principalmente aqui na frente que está bem fada. Com o cotonete eu vou passar aqui no nariz, gente. Eu amo muito fazer esse truquezinho que eu trouxe pra vocês uma vez. Sempre faço. E hoje eu quero mostrar a vocês. Novamente, né? Porque ele fica bem certinho. Fica bem bonito. E o excesso eu tiro com o próprio dedo. E aqui também, ó. Eu gosto de marcar essa parte aqui do meio. Porque, tipo, concentra bem nessa parte aqui. Quando a pessoa olha, sabe? Concentra bem no nariz, assim, nesses pontos de luz. Com esse pincel e esse iluminador aqui eu vou pegar um pouco de produto. Eu só sambo bastante, que é pra pegar bem produto. E agora eu deposito, assim, como se fosse um leque. Eu tô me abanando. Muito fácil de passar, gente. Muito bom também. E olha só o destaque que já dá aqui nessa pele. Não precisa arrastar. E olha só. A diferença. E se eu quiser mais, pego mais produtos e, ó. Só apenas passa assim. E eu também gosto de passar aqui. Vou passar porque eu sou demais. Eu sou máscara. Aproveitando que eu ainda não coloquei os cílios postiços. Gente, eu vou retirar essa parte aqui. Porque eu tô pensando de fazer outra coisa aqui. Nessa região aqui, na metade do rosto, eu pensei de fazer outra forma diferente. Então eu retirei todo aquele trabalho que eu tive fazendo o olho. Para entregar essa outra proposta para vocês. E, gente, eu amei muito esse olho. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários falando o que você achou. Gente, eu resolvi tirar essa parte aqui porque eu pensei de fazer outra coisa. Espera aí que vocês vão ver. Corretivo mais claro fazendo um delineado aqui. E vem depositando a sombra branca em cima do corretivo. Feito o delineado em todo o olho. Agora é só puxar aqui, ó. Em toda a linha d'água e um pouco abaixo da linha d'água. E na sequência é só reforçar com o lápis de olho toda essa parte que você fez ao redor do olho. Fazendo um círculo. Pegando bem próximo aqui. Por isso que o cabelo está bem para trás. Assim, ó. Primeiro eu faço o esboço para me ajudar no próximo passo. Ele não precisa ficar tão reto, tá? Ele pode ficar torto também. Não tem problema. Mas, gente, eu sou virginiana. E o virginiano, ele gosta muito das coisas tudo corretas. Tudo no lugar, sabe? E perfeição. Então, retornei arrumando aqui o círculo. Gente, quero mostrar para vocês o cuidado da pessoa com a parte do olho. Eu praticamente não arrasto respeito aqui a parte do olho, gente. Porque eu morro de medo de acabar atrapalhando o envelhecimento natural da minha pele. E antecipar, né? Quem quer? Aqui, nessa parte do olho também. Como eu já fiz o delineado, praticamente vou ter que fazer outro delineado aqui. Porém, ao contrário, né, gente? Então, eu vou pegar essa parte mais fininha que tem esse pincel. Para passar aqui nessa região. Trabalho, assim, bem minucioso. Por isso que algumas partes você não consegue pular a etapa. Quer dizer, consegui, consegue, né? Porque eu consegui mais. Não é legal pular a etapa. Por quê, gente? Quando você pula, acaba dando um pouco de trabalho a mais. Sabe? E aqui eu já quero fazer, né? Um modelinho, assim, tipo, assim. Como se fosse um triângulo na horizontal. E fica bem legal. Não deu muito trabalho. Eu peguei o mesmo pincel que eu estava e com a parte mais fina eu consegui fazer sem sofrimento, gente. Agora sim, vamos para esse amarelo. Gente, eu vou ter que tirar um pouquinho aqui dos lados para conseguir trazer o verde, tá? Senão, eu não vou conseguir passar o verde aqui do lado. Como eu falei para vocês, é muito fácil de trabalhar. Então, é só vir fazendo o círculo novamente desse jeito. E aí, eu vou acompanhar aqui o círculo até aqui. Aí, com a mão bem leve, gente, eu venho arrumando aqui, ó. Para ele não ficar, tipo, manchado. Com o desenho das cerdas. Ficou muito carinho para não borrar. E aqui na frente, é só fazer a mesma coisa, tá? Não, continuidade aqui. Ele vem correto, igual, né? Aí, aqui, faz o seguinte, né? Desce. Pegou o azul, mas depois eu arrumo. E continua aqui, ó. Aqui, resolvi agilizar, porque é dando continuidade ao mesmo processo que eu fiz na parte azul. Eu diminuí, mas ela é só do mesmo tamanho. Então, eu não sei o que fazer, peraí. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa tampinha, eu vou pegar esse tom de azul, colocar um pouco, o tom de verde, tirar bem tirado. E eu vou fazer a mistureba. Vou misturar para ver o tom que vai chegar. Então, se eu colocar mais azul, pode ser que chegue mais. Colocando mais verde, acho que eu devia ter feito do lado ao contrário. E sim, gente, deveria ter feito na parte de dentro, porque sobrou o bastante. Mas conforme você vai colocando aí os tons moderados de verde e azul, vai chegando ao tom que você almeja. Deu um tom de verde até um pouco acima do que está na minha mão. Do jeitinho que eu queria. Agora sim, já com o truzinho que eu queria toda lambuzada, eu vou dar continuidade aqui. Primeiro, eu vou arrumar essa parte aqui. Para deixar o cabelo no lugar, eu vou colocar assim, ó. Então, para deixar o cabelo bem fixo para trás, é utilizar aquela pomada de cabelo que eu já entreguei a vocês, que eu amo muito, a minha queridinha, para fazer a minha sobrancelha, né? Vocês sabem que eu gosto de utilizar ela para deixar no lugar. E com o cabelo foi a mesma coisa. Até porque o penteado que eu iria utilizar não iria atrapalhar. Vou fazer aqui a... Eita, sujou o cabelo. Aqui, gente, é só preencher essa parte todinha com verde, que acabamos de fazer essa cor, hein? Vou limpar o pincel direitinho. Resolvi pegar outro pincel para ficar mais fácil de botar. Então, pega aqui o produto e agora é só arrumar aqui. Resolvi agilizar porque essa parte é realmente preencher, gente. Com o pincel de esfumar é bem melhor para espalhar essa tinta. Assim. Com o que sobrou do produto, você pode tirar e colocar aqui dentro. E usar uma outra vez. Com esse pincel mais fininho, você vai pegar aqui. E é só pegar um pouco de produto e vir fazendo tipo umas ondinhas no final mais afinado para ficar bem bonito. E com a tinta amarela, que também faz a mesma coisa. Agora, com a tinta azul, para fazer o mesmo procedimento. Quero ver se eu consigo colocar, se vai grudar, né? Tirou o produto. Grudou. Já no cabelo, eu vou desfazer a trança. Trazer ele para trás. Pentear. E colocar acessórios para a copa. Para a copa, gente. Pois é. Então, espera aí, hein? Que eu já vou colocar e já volto com vocês. No cabelo, prendi ele bem para trás. Com todo o cuidado, hein? Amor e carinho. E vou colocar uma xuxinha. Mas esse ainda não é o penteado. No look, eu vou vestir esse body. Vou vestir também essa saia muito fofinha. Com esse salto. Acessórios para a copa. Como a minha unha não está um luxo, eu vou colocar só dois anéis. E esses brincos luxo. E essa bolsa. Gente, e acessórios para compor o look é tudo, né? E nessa maquiagem aqui, eu não poderia de utilizar. Trazer aqui esses acessórios como uma opção para você estar utilizando na copa. Já no cabelo eu vou molhar. E antes, não esquecendo de passar o batom. Apenas na metade da boca, né, gente? Porque eu tenho que respeitar essa parte verde. Que faz aí essa maquiagem. Com a pomadinha de cabelo, eu vou pegar, misturar na minha malta. E eu vou passar para deixar ele bem fixo no lugar. Vou soltar a parte de trás. E fazer o mesmo processo. Assim, eu sei que o meu cabelo deveria estar liso para fazer esse procedimento. Mas ele não está. E é esse jeito que eu quero esse cabelo. Então, não é por conta disso. Eu não vou fazer, não é mesmo? E olha só que show que ficou. Essa maquiagem com esse penteado. Esses acessórios. O look completo, gente. Eu particularmente amei. Agora, eu quero saber da opinião de vocês. A parte atrás, o cabelo não ficou lá. Aquelas coisas. Porque, como eu falei para vocês. Eu sei que ele deveria estar liso. Para ele ficar todo arrumadinho e no lugar. Mas, ele não estava. Então, tudo bem. Foi para fazer o vídeo e entregar aqui para vocês. Terem também mais uma opção aí. Para estar fazendo um tipo de penteado muito elegante. Que as blogueiras, as famosas, usam muito. E eu sempre achei muito elegante. Eu sempre pensei em reproduzir. E eu achei viável reproduzir nessa maquiagem aqui. Olha só que show que ficou. Agora, eu quero saber de você. Se você gostou da proposta de hoje. Para aproveitarmos e torcermos juntos pelo Brasil. Utilizando tudo isso que eu entreguei aqui a vocês. Ou se você mudaria alguma coisa. Tiraria a saia. Usaria uma calça. Trocaria o body. Que eu sei que muita gente não usa mostrando a parte do corpo. E está tudo bem. Todo mundo tem um gosto. E então, eu quero saber de você. O que você faria? Utilizaria assim? Ou mudaria alguma coisa? Eu, particularmente, gente. Estava me sentindo a Gisele Bits. Estava me sentindo, gente. Com aquele look da Vogue, gente. Porque isso ficou muito bonito. Gostei demais dessa proposta. E é assim, olha que show. Olha só o glamour da pessoa. Como eu fiquei glamourosa. Gente, nesses extrais aqui, só retornando, tá? Porque eu esqueci de falar. Eu não mostrei para vocês. Porque o processo, ele é bem demorado. Mas vocês sabem que é apenas ir colocando. Esse meu já tem cola. Não precisei colocar. Mas se fosse colocar, utilizaria. Eu iria utilizar o da Macrylan. De colocar os cílios postiços. Que dá para resolver o seu problema com essa cola. Eu ainda continuo gripada. Quem quiser saber de alguma coisa, corre lá nos stories. Que eu sempre estou atualizando vocês por lá. E mesmo gripada, gente. Não deixei de gravar. Apenas ontem. Antes de ontem. Que eu não gravei. Porque eu estava ruim já. De gripe. Estava pior, eu acho. Já nessa parte aqui, gente. Eu estava me sentindo uma estátua. A estátua da Anitta, sabe? Ai, eu amei muito, gente. Muito mesmo. E se eu fosse escolher uma música para definir essa maquiagem. Seria aquela glamourosa rainha do funk. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Por estar sempre comigo. Beijão e até o próximo vídeo.